Pois bem, meu povo, o Sérgio Camargo vai poder voltar à Fundação Palmares. O STJ atendeu o pedido da AGU, que autoriza que ele retorne à frente da Fundação Palmares. O problema de tudo isso é que, apesar de o STJ dizer que ele atende a todos os requisitos e que a opinião dele não pode ser um empecilho, esse indivíduo estará na frente de uma organização que pode prejudicar centenas de indivíduos, porque é incrível o caso dele. É o caso de um negro que é racista, que não conhece a história do negro no Brasil e nem a história do negro na África. E ele acha, inclusive, que o escravo africano que veio para o Brasil teve uma vida melhor que na África. Claramente, ele não conhece a história da África. Eu nunca ouviu falar, por exemplo, sobre os indivíduos de Songhai, Mali, Gana, ou até mesmo os indivíduos de Cuxi, Axum e Merui, ou quem sabe até mesmo o próprio Egito, Anúbia, né? Já que muita gente esquece que o Egito também fica na África. E hoje eu vou falar para vocês aqui sobre a minha opinião em relação se ele fica ou não fica no cargo que ele vai voltar a ocupar, já que agora a Regina Duarte está na frente da Secretaria Especial de Cultura no lugar do Alvim. E ele é uma indicação do Alvim. Apesar de a assessoria da Regina Duarte dizer que a lei foi cumprida, o discurso interno de pessoas próximas é que ela não vai manter ele. Mas vamos falar aqui sobre essa situação dele e vamos falar também aqui sobre um pouco da história que esse indivíduo não conhece e está cagando pela boca falando abobrinha aí. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque é isso que vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo conteúdo cada vez com mais frequência, eu queria pedir a vocês que fossem aqui na descrição desse vídeo, olharem essas informações de como vocês podem colaborar com esse canal através do Apoia-se, do Seja Membro do YouTube, das contas bancárias fazendo doação, do Paypal ou adquirindo uma das camisas do nosso canal através desse site aqui, lojadohistoriador.com. As camisas lá custam R$ 39,90 e vocês podem adquirir que é com esse dinheiro que eu pago a minha faculdade, paga a minha pós-graduação e ajuda a manter esse canal aqui, já que o YouTube não tem compartilhado os vídeos com quase ninguém. E como vocês podem acompanhar lá no meu Twitter, desde novembro do ano passado, todos os vídeos que esse canal coloca no ar entra limitado e depois de um dia, dois dias, 12 horas, o YouTube vai e libera a monetização e o alcance do vídeo, quando não tem mais importância para o público que vai assistir, porque já tem outras coisas para a gente falar. Então se você receber esse vídeo, inclusive, eu queria pedir que você compartilhasse com alguém, porque mesmo que o YouTube limite a nossa monetização, o meu trabalho é mantido aqui porque eu preciso passar a informação para vocês. Então o meu pagamento é que você compartilhe a informação com o máximo de pessoas possíveis. Pois bem, meu povo, o STJ atendeu o recurso impetrado pela AGU, pedindo para que o Sérgio Camargo voltasse à Fundação Palmares, que a nomeação dele, na verdade, fosse efetivada, fosse permitida. E ele é uma indicação do Alvin, né, que é um cosplay fã do Goebbels e do Hitler, e que acabou sendo demitido pelo Bolsonaro por causa daquele vídeo polêmico que vocês viram efetivamente. E aí o STJ disse que não pode impedir que ele seja nomeado, porque ele preenche todos os requisitos e que a opinião dele não pode ser, por exemplo, um critério para poder impedir que ele seja nomeado. Aí ele disse que cabe, por exemplo, aí agora, aos superiores dele decidirem se ele fica ou não no cargo. O problema de tudo isso aí é que, apesar de a Regina Duarte comungar com o governo Bolsonaro, informações internas de pessoas próximas a ela estão dizendo que ela não vai deixar ele à frente da Fundação Palmares, que ela vai mandar exonerar ele. Apesar de a assessoria de imprensa dela ter dito hoje, né, no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, que a lei foi cumprida sucintamente falando isso, várias pessoas do ciclo dela têm comentado internamente que ele não vai ficar nesse cargo à frente da Fundação Palmares. Queria lembrar também a vocês que a Regina Duarte ainda não assumiu oficialmente a Secretaria Especial de Cultura, mas a gente já sabe que ela vai assumir. O Sérgio de Camargo, por exemplo, tem algumas declarações extremamente polêmicas relacionadas aos negros e, na minha opinião, claramente ele não conhece a história da África, nem conhece a história do povo negro que viveu na África. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, no passado, por exemplo, ele disse que a escravidão foi terrível, mas foi benéfica para os descendentes. Negros do Brasil vivem melhor que os negros da África. E ele falando. Ele também disse que é contra, por exemplo, o dia 20 de novembro, que é o dia que faz alusão aos Zumbi dos Palmares. Ele também disse que odeia militantes que se dizem defensores da causa negra e que ele sente vergonha desse tipo de gente. E que, às vezes, também ele sente pena porque ele diz que as pessoas se acham revolucionárias, mas, na verdade, são escravos da esquerda. O que é que eu posso falar de um cara que não conhece a história do povo negro na África? Eu não sei se você, Sérgio Camargo, já ouviu falar em três reinos extremamente importantes que existiram na África. O reino de Mali, o reino de Gana e o reino de Songhai. Também tiveram os reinos de Axon, Kush, Merui, Anúbia e o Egito, que eu não vou falar aqui porque eu vou focar hoje especificamente no Mali. Só pra vocês terem noção, a região de Mali, da Núbia e de Gana era tão rica em ouro que, se você pegar alguns mapas aí retratando o continente africano, vocês vão ver um homem negro sentado segurando uma pepita gigante de ouro na mão, que é o caso, por exemplo, do Mansa Musa, que é considerado, por muitos historiadores e economistas, a pessoa mais rica da história, porque ele tinha tanto ouro, tantas riquezas, que até hoje não se sabe dizer especificamente quanto é que ele tinha de patrimônio. Além disso, existiam duas cidades importantíssimas, chamada Tijene e Tibuquito, ou Tubuquito, como vocês queiram chamar, que eram vistas por muitos como uma cidade cosmopolita na época, uma cidade além do seu tempo, e que inclusive focavam na educação, focavam no aprendizado, e que se você tiver menos preguiça e menos interesse em somente atacar militantes da causa negra e pesquisar sobre esses povos, vocês vão descobrir que até hoje existe lá um legado nessas cidades do aprendizado. Outra coisa também que você nunca deve ter ouvido falar também, é que lá na África, nessa região de onde a gente está falando, especialmente na região ali do Sahel, ou na África Subsaariana, como vocês queiram chamar aí, a gente vai ver que existe um grupo de indivíduos, chamados de griotes, ou griotes, como vocês queiram falar, que recebiam o ensinamento de mestres mais velhos, passavam de 7 a 15 anos estudando, dependendo aí do que ele queria ser. Eles aprendiam a decorar textos, porque em algumas épocas não se tinha ainda escrito, então eles passavam o conhecimento de forma oral. Eles também tinham aprendido sobre dança, música e outras coisas que eles tivessem interesse, e por conta disso eles eram vistos como intelectuais. Sabe por que aconteceu o que aconteceu na África? Por causa da exploração do povo europeu, que foi para a África explorar as riquezas da África, e deixou a África lá destruída, abandonada. E antes que você repita aquele discurso de que o negro africano se escravizava, ele se escravizava em relação a conflitos tribais, mas não se escravizava de forma mercantil, comercial, como acabou acontecendo após a chegada dos ingleses, portugueses e espanhóis. Eles passaram a ser escravizados de forma comercial, porque os europeus viram um mercado favorável. E sim, eles eram capturados por negros ricos, que eram patrocinados pelos europeus para promover ataques de uma tribo a outra, e a tribo conquistada, por exemplo, era capturada. Se você quiser saber mais ou menos como acontecia lá na África, nessa época da captura dos escravos, assista ao filme Amistar, ele vai dar uma ajudinha para vocês. Inclusive, dei para você aqui uma aula grátis de história, que você com preguiça acredita de pesquisar, nunca pesquisou sobre isso, mas pesquise que vocês vão saber. A África sempre foi uma região extremamente rica e organizada, como eu dei o exemplo aqui para vocês de duas cidades, que eram extremamente desenvolvidas e vistas como cosmopolita. Eu até brinco na minha aula, quando eu falo sobre o reino de Mali, Songhai e de Gana, e comparo com Wakanda. Quem já assistiu, por exemplo, o filme Vingadores ou Pantera Negra, sabe como é que a cidade de Wakanda é cosmopolita, é moderna, é avançada, é além do seu tempo. E aquilo ali, na minha opinião, claramente é uma crítica ao colonizador europeu, que tinha um dever social e religioso de socializar os indivíduos que não eram socializados. Isso na opinião dele. E se você estudar um pouco mais sobre a história da África, que é muito pouco provável que você vai fazer isso, você vai ver, por exemplo, o senhor Sérgio Camargo, que ele já tinha uma organização extremamente estabelecida lá. E se você for pesquisar sobre o Egito, que fica na África e muita gente esquece, e você for procurar a história do Imperador Pai ou do Faraó, como você queira chamar também, já que era o nome dado aos reis lá no Egito Antigo, e vocês vão ver como se deu o esplendor, tanto do Egito, quanto da Núbia, quanto em relação aos povos de Axo, Mero e Kosh. E eu espero que depois desse vídeo aqui, você estude um pouco mais sobre a história do povo africano no Brasil, e também na África, para você saber que eles vivem como vivem hoje lá, por culpa do europeu, e não por culpa da falta de interesse deles em crescer. E eu queria fazer uma cobrança aqui, Regina Duarte, que se você aceitar aí o Sérgio Camargo na frente da Fundação Palmares, você já vai perder qualquer tipo de possibilidade de apoio que algum tipo de artista poderia te dar. Você está vendo aí que está todo mundo se afastando de você, ninguém quer estar próximo de você. Imagina se você se aproximar, por exemplo, de um negro racista. E aí vai ser mais hipocrisia ainda nesse governo Bolsonaro, porque vai ser uma secretária de cultura especial que está enganchada com o dinheiro da Rouanet, e um cara que está à frente de uma fundação que teoricamente deveria enaltecer o legado da cultura negra, que critica esse legado, a sua influência, inclusive as suas batalhas hoje. No momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, saiu uma reportagem agora em um portal de notícias de um motorista de aplicativo, desses que transportam as pessoas, xingando uma moça negra do pior que você pode imaginar, de escrava, de tudo que é coisa que você pensar. Inclusive, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, e você ainda vem dizer que o que tem muito no Brasil é mimimi. No mais, eu queria pedir a vocês que deixassem a opinião aqui embaixo, e eu queria pedir a vocês também que se gostaram desse vídeo, já saibam o que faz. Comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí, porque eu já fui! Fica assistindo os vídeos! 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 Tchau, tchau.